Aí eu fui para o day trade, por sorte na época, isso é a minha briga maior, e aí depois eu acharia lindo ouvir a opinião de todos vocês dos dois, eu para mim, day trade tem que ser começado por ações e não por mercado futuro, que é um ativo muito mais fácil de operar, e na época eu dei a sorte de não ter muito essa moda, digamos assim, de começar operando dólar e índice, e eu comecei fazendo day trade em ações. É óbvio que as primeiras operações eu tomei um ferro monstruoso, então eu perdi 60% do meu dinheiro e falei, não, deixa eu estudar isso aqui direito, e aí depois de uns dois anos ralando e colocando dinheiro, eu comecei a fazer isso funcionar, e isso junto com a minha profissão de dentista, eu sou dentista de formação, sou odontólogo, implanta odontista, então 5 anos de faculdade, 2 anos de especialização, tinha uma carteira de clientes muito boa aqui em Goiânia já, e fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, chegou um ponto que eu estava fazendo as duas coisas muito mal, porque dentista você precisa conversar com as pessoas, aí o paciente chegava lá para conversar comigo e eu falava assim, cara, eu estou conversando perdendo tempo com esse cara aqui, queria estar na frente do computador lá, fazendo minhas operações, então estou gastando uma hora minha aqui para fazer um negócio, que se às vezes eu estivesse no computador ali eu estaria ganhando mais dinheiro. E aí eu comecei a operar mal, já estava operando bem na época, nessa época que eu estou falando, e atender as pessoas mal. E aí, em um curso que teve aqui em Goiânia mesmo, um MBA de mercado de capitais que eu fiz, eu conheci um professor e fui conversar com ele, falei, cara, tem que contar a minha história para você, estou aqui ralando e não sei o que eu faço, eu sou dentista há muito tempo, ganho dinheiro com isso, mas eu também ganho dinheiro com o mercado de capitais, fazendo day trade, ele falou para mim assim, cara, você ganha dinheiro mais com o quê? Falei, não, hoje eu estou ganhando mais dinheiro nas minhas operações. Falei, não, então larga. Falei, não, cara, mas como é que eu vou largar? Eu gosto mais do mercado, o mercado é muito bom, ele falou, não, larga odontologia. Aí eu olhei para a cara dele assim, aqueles 30 segundos de reflexão, falei, cara, que lógica que é essa, né? Estudei tanto tempo para fazer o que eu faço, e aí fiquei digerindo isso seis meses, um ano e eu falei, cara, vou ter que largar. O que eu amo é o mercado, eu tenho que estar na frente do computador aqui, está dando certo, eu estou conseguindo ganhar dinheiro com isso. E de lá para cá já são oito anos já só de mercado de capitais e fazendo day trade, swing trade também, gosto de mais de swing trade. E deu certo, hoje eu sou muito mais feliz, acho que não sei se eu seria tão próspero se eu tivesse ficado na odontologia, a gente não sabe os caminhos que a vida iria me levar, mas hoje eu sou um cara que sou feliz na profissão e consigo viver bem de mercado.